Pessoal, estou aqui analisando o SR-6050 CCE, que é o KR-Qnewt, ok? Veio do cliente, Fabio Araújo, e me trouxe para ver o que está acontecendo. Ele disse que parcialmente tinha sido recapeado, só vejo a fonte, né? Mas os capacitores são todos originais, está sem um dial, muito empoeirado, amanhã, amanhã não, porque eu estou fazendo esse vídeo de madrugada, mas daqui a pouco, quando o sol raiar, eu vou botar lá fora e dar uma jatada de ar. Ele falou que tinha problema de canal, aí eu vendo aqui, uma placa está original, tá? E uma placa está fora, né? Só está o dissipador e a placa está aqui, tá? Está vendo? O velho conhecido 2SC5200, poderia colocar o 2SA199 e o 2SA1942, que ele é bem próximo, bem próximo ao 2SD745. A gente pode ver aqui, virar aqui, a gente pode ver aqui, está vendo? 2SD745, esse é o original, para também não dar diferença de canal, porra, não adianta fazer um canal até que fique mais forte, E o cliente, que hoje somos exigente, aí fala, pô, mas o canal um fala bate mais que o outro, entende? Às vezes, isso daí é economia porca, né? Se fez de um lado, tem que fazer do outro, né? Sem essa, sem choro. E eu vendo aqui, né? Me parece que a pessoa quis adaptar, né? O 2SC5200 e o 1943, só que esqueceu de fazer a furação na placa, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? A gente vai ter que ir... Primeira coisa, tá? Refazer o projeto do aparelho. Fábio, ó, vai ser uma coisa meio trabalhosa, porque eu vou ter que furar esse dissipador, tá? Vou ter que furar esse dissipador. Permanecer com o 1943 e o CIC200, porque não tem lugar nenhum. Acabei de ver aqui no distribuidor online, não tem esse transistor. Tá? Então, a gente coloca mesmo o 5200, não vai deixar ele mais potente, porque pelo projeto, ele vai bater só os 60 watts mesmo, tranquilamente, tá? E aí, fica o teu cargo. Recapear ou deixar como tá, ok? Mostrando que os capacitores são originais. Tem que providenciar a cordinha lá, né? Aquela cordinha. Mas é isso. Pessoal, essas são as primeiras impressões do 6050, o SRCCE, que é a mesma coisa que o KR 6050 da Kenwood, ok? A G, informática eletrônica do som vintage ao notebook, agradece a sua visualização. Muito obrigado. 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 Obrigado.